Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bão? Eu conto que a nossa caminhada começa já já. O assunto da caminhada de hoje, qual? Para e pensa. Temos que aprender a deixar ir aquele que não estão prontos para ficar na nossa vida. Que verdade, hein? Temos que aprender a deixar ir. É porque deixar ir faz bem para a gente, né? Às vezes não existe separação, existe um livramento. Não é separação, não, é livramento. Já já esse assunto. Eu, Mauri, o Birajara. A caminhada é dos vídeos já localizados. O produto que você vende em destaque, imagine que delícia, vender mais e melhor. É bem o conceito Mastermind, o vídeo já localizado. Vender mais e melhor. Isso tem um custo, né? Você colocar a galerinha na linha, seus vendedores, seus colaboradores. Nós colocamos o vídeo em destaque. Em primeiro lugar, nos buscadores. Buscou a palavra-chave? Pode ser produto ou uma prestação de serviço. Depois eu explico um pouquinho melhor, no final, o que é e o benefício de ter um vídeo já localizado. E é nome também da Alphapolo. Está usando o uniforme aí para a sua empresa, é? Opa! Cheguei na hora certa? Às vezes você tem uma ideia para fazer o uniforme e fala assim. Mas essa ideia é maluca, né? É, mas o Marco Pereira é mais maluco que você. O Marco Pereira entrega no prazo. Coloca depois aí. Alphapolo. Ou deixa aqui no inbox que eu apresento para você o Marco Pereira. Alphapolo. O assunto. Para e pensa. Temos que aprender a deixar ir aqueles que não estão prontos para ficar em nossa vida. Quanta história para contar, hein, Dani? Oi, Daniela. Oi, Márcia. A gente precisa preservar, viu? Deixar ir aqueles que estão prontos para nos amar. Eu acho que em algum momento da vida, a melhor coisa que podemos fazer, viu, Tony? Viu, Valtinho? É deixar as pessoas irem. Vai. E permitir que cada um siga o seu próprio caminho. Essa é uma das coisas mais difíceis que podemos ter que fazer, às vezes, né? Eu não estou falando só de relacionamento, não, viu? Ah, um ano atrás, um ano atrás, a minha filha mais velha, a Carol, falou, pai, eu quero ir para os Estados Unidos. Quero morar lá. Opa! É o tipo de coisa que a gente ouve muito dos filhos, né? E eu falava, você está louca? Muito pelo contrário. Eu falei, filha, como eu fiz tudo o que eu quis até hoje, acho que você tem esse direito. Então vai, vê o que você quer, que lugar você quer ir. Eu vou ajudar na maneira que eu posso. O vô e a avó também vão ajudar, né? Não é? Um ano lá já, viu? Ela e o Pedro. No caso de relacionamento, também é assim. Melhoraram muito os relacionamentos. Deixa ir. Eu sofria. Na mesma maneira que você deve ir, você deve ir também, viu? A gente não é ensinado a abrir mão, a permitir que a vida flua. Não é? A gente não é ensinado a isso. Aprendemos apenas a conquistar, a querer mais e dessa maneira manter pessoas, relacionamentos que não nos fazem bem. Simplesmente pelo medo de deixar ir. Está acontecendo isso aí? Levanta a mão. Não só triste, como trágico isso. Quando alguma pessoa chega na nossa vida, nem sempre somos capazes de prever como o nosso relacionamento, como vai acontecer, se vai durar ou não, não é? Está escrito em algum lugar esse negócio aí? Não. Não está escrito em lugar nenhum. Só se for aquelas letrinhas pequenininhas, igual de propaganda. Propaganda chama atenção, né? Está aquela manchete. A letrinha pequenininha aqui, né, Mari Franco? Parece propaganda, né? Ei, Nelson. A gente tem que ser otimista. Dedicamos que a condição seja sempre a positiva. Fazemos planos. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera. Pode ser que outra pessoa simplesmente não esteja preparada para estar do lado da gente. Quando isso acontecer, podemos nos sentir confusos sobre o que vai acontecer. Aí você fala, ô Jarbas, fiquei casado há 20 anos. Acabou, é? Não. Foi bom quanto durou. Isso, isso é legal. A vida continua. A vida não acabou, não. Está louco? Não pode pensar assim, né? No relacionamento, acabou. No relacionamento, acabou a vida. Perdeu o emprego. O mundo caiu. Não. Vou vender coxinha na feira. Se você for vender coxinha na feira e você gostar, vai ser a melhor coxinha, a melhor que a da real. Vai vender sorvete na praia? Se você gostar de vender sorvete, você vai curtir o pé na areia, aquela vista maravilhosa e vender o sorvete mais gostoso do litoral. A gente tem que se permitir que a vida faça que flua melhor para nós. Lógico que isso não vai agradar à primeira vista. Fala, ah, ô Jarbas, vou vender sorvete na praia, filho. Andar com o pé que é um negócio quente. Em compensação e à vista. E à vista. Não estou falando só do mar, não. Ó, tenta de tudo. Aliás, tentar de tudo e sacrificar a nossa saúde mental e querer alguém do nosso lado. É egoísta demais, né? Egoísta com a gente, viu? Precisamos nos preservar e deixar ir aquele que não está pronto para nos amar. Não é, Danilo? Abraço, Danilo. Guarda para você a insistência. Nunca fará amor ou reciprocidade. Nascer no coração de outra pessoa. Não insista. Eu tive essa experiência. Estou falando de camarote. Se você insistir em estar com essa pessoa, para. A gente segue caminho diferente. Isso é normal. E não está escrito, como eu disse na abertura, em lugar nenhum, que você tem que ficar ali. Esse emprego. Eu vou ser sincero. Eu sou um cara de rádio e de TV. Quem me conhece sabe. 33 anos de rádio. Vai lá para 25 de TV já. Mas não vou fazer conta aqui, né? Eu sinto orgulho de pessoas, locutores, amigos meus, que estão na Bandeirantes, por exemplo. Há 35, há 40 anos. 50 anos o cara está no ar. Quase que fundou rádio, né, Renato? Mas não está escrito lá que você tem que ficar a vida inteira num lugar desse. As pessoas seguem caminhos diferentes. Isso é normal. Nem todas as relações têm finais felizes. Nem sempre as pessoas permanecem na nossa vida o tempo que desejamos. Ó, um casamento que acabou, um vai para um lado, outro vai para o outro. Aí tem que ter uma convivência. Se tem filhos, então, tem que ter uma convivência amigável. Os nossos encontros são temporários. Muitas das pessoas que chegam a nós têm o objetivo de cumprir algo. E depois de cumprir a parte, se vão. Sabe, a pessoa parece que tem isso no coração. Eu cumpri minha parte. Aí o que a gente precisa? Nós precisamos desenvolver a maturidade, né? Moro, o caminho divide. Respeitar o direito de liberdade da pessoa, ainda que isso doa. E dói. E dói, viu? Mas passa. Já viu esse ditado? Um amor cura o outro. Um emprego bom. Você cuida essa perda com outro emprego melhor ainda. Não é? Ó, você que está sempre aqui na minha caminhada, viu? Deixaria. Pode ser difícil. Mas também é o que permite viver em paz. Isso vai te dar uma paz espetacular. Aquele peso vai sair. A gente pode sofrer por algum momento, mas agradeceremos por isso a vida toda. Porque nada é melhor do que permitir que a vida aconteça como se deve. E vai nos surpreender, viu? Em vez de nos decepcionarmos com as expectativas não atendidas. Ó, deixa ir. Deixa. Pode ir. Aqueles que não estão prontos para ficar na sua vida. Isso vai trazer um novo começo, uma nova chance de ser feliz. Viu? Ó, posso falar de novo? Vê isso. Você está prestando atenção? Vê se eu estou falando com você. Deixe ir. Aqueles que não estão prontos para ficar na sua vida. Isso vai te trazer um novo começo. Nova chance de ser feliz. É o que eu desejo, viu? A Luisa Fletcher escreve para o segredo. Escreve textos como esse aqui. Não só de relacionamentos, como também profissionais. Relacionamento com os filhos, viu? Ô, Luisa, você não é fraca não, garota. Luisa Fletcher escreve há quatro anos para o segredo. A Luisa tem sempre uma missão de trazer coisas importantes e gostosas para a gente ouvir aqui. E compartilhar também na nossa caminhada, viu? Obrigado, Luisa. Luisa Fletcher, aqui na nossa caminhada com o conteúdo. A caminhada, você sabe, é de um brinde, na verdade, né? Dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Quais são as vantagens de você ter um vídeo localizado para a sua empresa? Ó, você está vendendo um produto, ele vai ficar em destaque nos buscadores da sua região. Se você tem uma prestação de serviço, vai ficar também em destaque. Quando a pessoa procurar pela palavra-chave, vai achar. Eu tenho uma produtora de vídeo aqui em Sorocaba, onde crio conteúdos digitais. Conteúdos em vídeos para a internet e para a sua rede social. Então, se a pessoa busca o produto que você está vendendo, vai encontrar em destaque, viu? Ou até a prestação de serviço, viu? Procurar um advogado, por exemplo, você vai achar. Doutor Oswaldo Duarte! Zodinho, um abraço para você. Me chama que eu vou tomar um café aí. Eu explico outras funcionalidades do vídeo já localizado, tá bom? Em nome também do Modo Coro Personalité. Poxa, que sucesso faz essa agência de turismo aqui em Sorocaba, viu? Além de você ter a garantia do menor preço, a segurança e o apoio que você precisa durante a viagem. Dentro ou fora do país, viu? Modo Coro Personalité. Virtus.ag. Ah, melhor agência de aplicativos do Brasil. O app da Minha Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Porque o mundo já é mobile. Pizzaria Baba, Giovanni. A melhor pizza de São Paulo. Agora aqui em Sorocaba, viu? Lá tem rodízio de pizza também. Washington Luiz 1114. Academia Ápice. Academia Integrada. Um lugar ótimo para fazer atividade física, viu? É nome também da Rota Rastreamento e Monitoramento. A Rota é uma empresa de tecnologia que oferece soluções completas de rastreamento de veículos para os carros da família ou até para os carros da sua empresa. Inclusive da equipe em campo, viu? Usando a mera plataforma 100% web. A Rota possui uma central de rastreamento e monitoramento que funciona 24 horas. Usando telemetria avançada, logística e roteirização. Com a Rota você pode monitorar pelo celular, pelo aplicativo, onde exatamente está seu carro estacionado. O interessante para nós, que somos pais preocupados com os familiares, a gente consegue monitorar todo o trajeto de casa para o trabalho, de casa para a faculdade. Se você é empresário, então vai adorar. Você monitora os carros, inclusive vai ser notificado pelo aplicativo se um dos carros da sua empresa ultrapassar a velocidade permitida. Olha, que coisa boa! A Rota usa a plataforma única no mundo, usa data centers espelhados, viu? Alta disponibilidade, com certificado Tier 3. Tudo pronto para atender clientes como você, em qualquer lugar do mundo. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. O que você faz hoje com R$ 2,40? Não dá nem para comprar um house, né? Que é R$ 2,50. Olha, para ter o veículo protegido, menos de R$ 2,40 por dia. Outra, se você para o seu veículo no restaurante, no estacionamento, por exemplo, e o manoburista muda a posição do carro, o app avisa. Um aviso sonoro, você vai saber na hora se o seu carro foi ligado ou o uso foi indevido. Se a sua esposa precisar fazer uma coisa à noite, por exemplo, você vai totalmente tranquilo acompanhando todo o trajeto. Filhos para a faculdade... Eu sei que é isso, eu tenho. Ficamos despreocupados porque também teremos informações de todo o trajeto. Vamos fazer assim? Quer pôr um rastreador no seu carro aí? Deixa no inbox aí que eu apresento o Gerson da Rota. Rastreamento e monitoramento. Rota! Muito bem, você gostou do papo inicial aqui? Obrigado você que navegou comigo aqui. A Samanta Navarro Dória chegando também. Beijo para você, Samanta. Obrigado pelo carinho aí da audiência. Eu queria tocar no outro assunto aqui para encerrar a nossa caminhada dessa segunda-feira. Eu às vezes fico navegando aqui e buscando um assunto aqui, outro ali. Para que eu traga um conteúdo gostoso para a gente ouvir, né? E aí eu fico relembrando algumas coisas. Eu pego um texto aqui, outro ali, uma parte ali lá e vou juntando. E dá uma reflexão. Mas, ó, eu pensei agora. Importância de valorizar menos... Tipo criticar assim, né? Criticar menos e valorizar mais. Acho que essa é a palavra. Uma reflexão sobre a importância de se cobrar menos e valorizar mais. Já parou para pensar nisso? Eu fiz um curso da Mastermind Adesco Marcos Fernando aqui em Sorocaba. Mastermind é uma empresa de cursos, né? Cursos de alta performance. Então, se você quiser colocar a sua empresa para melhorar as vendas da sua empresa... Melhorar em tudo, viu? Dá-lhe presente para o seu colaborador. Vai ser muito bom. Então, esse curso me fez refletir uma coisa... A minha filha de Maria, a Maria de 17 anos, por exemplo... Você não pode chegar para o jovem só criticar. Tem que elogiar, criticar e elogiar de novo. E o tema desse papo, para encerrar a caminhada, é... Já que a gente tem um pouco mais de tempo... A gente tem que começar o ano achando que a gente é suficiente. O bom o suficiente, viu? Eu espero que você não seja assim. Isso não, na verdade, não é bom para a gente. Terminar o ano abordando o tema porque acredito... Que muita gente vive com esse mesmo sentimento. Afinal, é uma alta cobrança, né? Está sempre aí, batendo na porta. Parece um boleto, não é? A reflexão sobre o assunto, que me pegou de jeito hoje... Porque mesmo tendo conquistado tantas coisas incríveis nesse ano que passou... E em alguns momentos, eu me peguei aqui na caminhada... Pensando como poderia ter sido melhor em alguns aspectos. Sabe? Poderia ter sido melhor, viu? 2019 para mim. Aquele cliente que fechou, no meu caso... E o dinheiro não entrou na conta... Depois entrou um projeto melhor caminhado... Um vídeo poderia ser com menos tempo ou com mais tempo para explicar melhor. A gente fica ruminando tudo isso, não é? A transmissão do jogo que eu fiz poderia ser mais para cima. Mas o jogo era ruim, é. Mas a transmissão era para ser bem para cima. O que o ouvinte tem a ver com isso? O narrador tem que sempre dar esse alto astral, né? A gente fica ruminando tudo isso, dia, de noite. A gente se cobra muito, viu? Por não ter feito mais. Ou sido mais. Pensa na sua empresa. Independente do segmento aí, se você é dono ou colaborador. Vai ter um espaço de celebração? Vai. Eu estava me questionando o dia desses. O que eu tinha feito em 2019 e se era suficiente ou não, viu? Mas aí alguém, não sei de onde, não sei onde que eu vi isso, estava celebrando pequenas conquistas. E vivendo essas pequenas conquistas. Acho que foi um vídeo no YouTube, viu? Pode ser meio bobo, mas eu vi... E isso foi importante para mim, viu? Não sei se você pegou essa ideia. Aí a gente perde a celebridade de tudo o que a gente conquistou por conta das preocupações de amanhã, ó. 2019 para mim. Comecei a dar aula de vídeos. Nem imaginava isso. Hoje eu dou aula para corretores de imóveis e vendedores automóveis. Isso eu ensino a pessoa a gravar vídeos, editar, postar. Vídeos com a letrinha aqui embaixo, com fundo musical, viu? Tem um grupo já, tem vários alunos. Se souber de alguém que queira aprender a gravar, editar e publicar, manda aqui no inbox, vou ajudar. Contestei 5 milhões de internautas no meu app 2018 para 2019. Tinha um pouco mais de 2 milhões de internautas que baixaram o app da Rádio Futebol. Hoje 5 milhões, hoje 23, já passei. 5 milhões, 370 mil pessoas que tem no aplicativo, no celular. Olha que responsabilidade. Abrir o microfone de uma transmissão de futebol e falar para quase 5 milhões de pessoas ou mais. Ao mesmo tempo? Lógico que não, né? Aí também seria demais, né? Mas existe a possibilidade. A média é de 700 a 900 mil internautas por jogo. É a sensação da minha filha ter ido para os Estados Unidos, ter dado tudo certo. Um ano sensacional. Marília passou na faculdade, vai fazer o que ela quer. Vai começar o ano agora. Então, veja o crescimento profissional. A Rosana que está comigo há 4 anos também. Muitas aulas de Zumba e várias modalidades. Aí veio isso. Será que eu vou conseguir clientes novos para o ano novo? Será que eu vou terminar? Escrever uma abertura e transmissão mais legal? Será que os projetos das páginas que eu tenho vão ganhar mais audiência? Será que as pessoas vão gostar tudo do que eu faço? É tanto será, viu? Ô Silvio Luiz. Ô Silvio. Aí no seu trabalho na CEMES, como é que vai ser 2020? Parou para pensar? Ou não? Porque é difícil a gente celebrar coisas que estão acontecendo e esquecer das pequenas coisas que já aconteceram. Não quer dizer que não deve se preocupar. Não vem em seguida. Como é que eu poderia dizer? As fases fazem a gente deixar essa beleza de tudo que a gente já viveu, né? Que está rolando agora, como diz o jovem. Está rolando o quê? Nesse momento. 23 de dezembro hoje. Todo mundo se preocupando aí com ceia, réveillon, onde vai passar aqui, ali. Com quem? Vai para uma praia, vai para um hotel. Essa é a preocupação das pessoas hoje, né? Mas aí, eu refletindo esse assunto no encerramento da caminhada, existe um peso de autocobrança. Não sei se você acredita nisso. É um peso de alta cobrança, viu? É um peso. Será que é um peso? Essa autocobrança, autocobrança... Se a gente não se tocar logo de que algo errado existe, a vida fica pesada, viu? Se a gente não se tocar logo de que há algo errado, a vida vai ficar mais pesada. Afinal, não adianta se dedicar a conquistar o que deseja, e quando chega na hora de celebrar, você continua cobrando ainda. Tem graça viver assim? A gente não comemora as pequenas coisas, viu? A gente não comemora. Ah, mas eu renovei com um cliente que vai estar há três anos comigo. Ah, legal, obrigado. Não! Comemore, esse cara continua. Você lembra quando você fechou esse primeiro contrato? Que o cara comprou uma quantidade grande de vídeos já localizados? Que é o que eu faço hoje? Que a pessoa quis patrocinar a transmissão do futebol? Ou, você vai gravar o lendo livro do meu restaurante? Ou... Até a caminhada com o conteúdo dessa daqui, ó. Que está crescendo. Tem 11 patrocinadores. Parece que não, mas... Se você somar a caminhada de segunda a sexta, chega a 30 mil, 40 mil visualizações. É importante! O bom de tudo! Mas quem dera fosse simples, né? Dessa auto-cobrança que nós temos no dia a dia. Ó, eu li aqui na internet, nesse texto, que já já vou falar quem fez. A Bruna Cozenza. Eu achei interessante. Que eu queria compartilhar com você. O que se conta na verdade? Mesmo sem querer, a gente se deixa levar por comparações com o que está na frente, não é? Achar que está no fim da fila, comendo poeira. A pergunta é... É tudo o que eu fiz para chegar até aqui? Não conta? O que eu fiz? A experiência? A dedicação? Esse tempo? Quanto tempo me dediquei a isso? Ou se conta? Mas a gente se esquece dessas horas? Esquece! A gente fica meio obcecado por observar o que o outro acredita, que vai vivendo, que está num paraíso distante, viu? Ou não? Quando você pensa isso, o outro está lá, se cobrando, tanto quanto você, viu? A coragem de se mostrar é o que está errado. Eu acho. É comum, viu? Não querer demonstrar todas as nossas fraquezas e medo para o mundo. Aqui na rede social, a gente é forte, decidido, bem sucedido, não é? Quantos posts você vê por dia que falam sobre fracasso, tristeza, angústia? Tem visto isso? Claro que não! Eu não costumo ver isso. Você sabe, a gente tem medo de demonstrar a própria vulnerabilidade. Como é que a gente vai mostrar isso constante, hein? Ainda é preciso esconder isso do mundo. Mauro Beni, amigo meu, foi para Roma morar na Itália. Está tudo bem agora, mas ninguém sabe os tropeços que você teve aí, né, Mauro? A dificuldade que você passou aí, cara? Lógico, agora você está brilhando aí, mas esse assunto é esse. A gente não comemora as pequenas coisas. A gente não sente que é suficiente em bons momentos. Até bom, porque uns aí acham que é a última bolacha do pacote, não é? Tem cara que sobe num tijolo e acha que está num palco, não é? Eu acho que nessas horas as pessoas têm que ter alguém do seu lado. Como se nos lembrasse que somos assim. Se não houver alguém para lembrá-lo, seremos nós que vamos lembrar, viu? Primeiro, você que está na caminhada vendo aqui. Você me acompanha por onde, hein? Facebook, ao vivo, assiste depois. Na página Caminhada com Conteúdo ou no YouTube lá no meu canal e vê depois. Depois você me fala como é que você faz. Eu acho que é suficiente e é necessário. Coragem para acertar que você não é perfeito. Sempre terá como melhorar isso. Segundo, é preciso entender que a vida não é uma corrida. Você não precisa se comparar com os outros o tempo todo. A sua vida vai acontecer no seu tempo. Não se cobre. Tem muita coisa que eu acho que precisa. E as pessoas falam assim, ô Jarbas. Ô Jarbas. Por que você não está lá? Então, eu até estive lá. Mas é que eu não quero estar mais lá. Sabe quando você quer ser independente? Eu falo porque eu convivei quase 30 anos. O Mauro Bene que está me vendo aí, é de TV, sabe o que é isso? Você não podia, no tempo de televisão, dar um passo. Usar uma roupa. Você está ganhando essa roupa para quê? Você está ganhando? Ô, essa bike que você está usando aí, você está ganhando quanto? No restaurante você está falando do cara lá, você está ganhando quanto? Passei um bom tempo tendo que justificar o porquê. Hoje pouco importa se alguém ganhou muito dinheiro, precisa ou não. Antes dos 30 ou depois. Mas você não é fulano. Falava para minha mãe, mãe, mas eu vou, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Ah, dona Cida. Sabedoria de mãe, né? Mas eu vou lá, mãe, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, filho. Esse caminho será outro. Se você melhorar um pouquinho essa reflexão. Nem pior, nem melhor. Apenas você. Ó, por último. É bom você não ter medo de mostrar as suas imperfeições, viu? No fundo as pessoas gostam de quem é verdadeiro. Tem coragem de falar sobre tudo. Tudo que está na cabeça. Tenha certeza que eles não estão apenas seus. Tem muita gente igual a você, viu? Passando por isso. Cansa muito todo mundo ver as pessoas celebrando tudo. O tempo todo. Às vezes parece que você é o único tonto. Aqui na minha região tem um círculo. Parece o Tubinho. É muito engraçado. Aliás, o Tubinho era patrocinado pela Petrobras, viu? Tipo, agora não sei o que deu com essa história toda aí. Tubinho falava, parece tonto? Às vezes a gente acha que é o único tonto se sentir como vencedor. Não! Comemore, acredite em mim. Por trás dos posts e fotos, muitas vezes existe um coração tão aflito quanto o seu. Verdade. Como começarão acreditando que você é bom o suficiente? Pergunta para mim. Pergunta para mim. Você falou tudo isso? Lindo, maravilhoso? Não gaguejou uma vez? Você acredita que tem cara que assiste esse negócio aqui para esperar eu gaguejar? Ah, vai dar um branco nele. Você acredita? Pessoa fala, ah, vai dar um branco nele. Tipo o Marcos Fernando na Mastermind. O Marcos fala assim, mas por que eu estou falando isso? Boa, Marcão. Como começar o ano acreditando que você é bom o suficiente? Ó, um dia uma pessoa me contou que costuma fazer uma espécie de desenho para visualizar as suas conquistas do ano. Chegou até me mostrar, viu? Lindo, todo colorido. Um grande mapa representando os momentos mais importantes da vida da pessoa. Celebrações. Eu achei criativo, viu? Desse dia para cá, eu estou para fazer isso também. Parece uma forma muito interessante de se criar uma retrospectiva do ano e lembrar como foi isso. É louco, viu? Pensar que quantas coisas aconteceram em 365 dias. Eu, exemplo dessa pessoa que mostrou esse mapa, eu não preciso porque tenho vídeos, né? No canal tem tudo lá, né? Todos os vídeos que tem aqui mostram um pouquinho do meu crescimento profissional, transmissões de jogos, comerciais. Grandes momentos desse ano que passou. Mas o que aconteceu de janeiro até hoje? Pode ser pequeno, né? Na hora, sim. Mas tem uma grande dimensão, enorme para você ter uma ideia. Quando os fatos são encandeados. A gente chega até aqui como? Quando você desenha, acho que é mais fácil de visualizar quantas coisas aconteceram, né? Escrever também pode ser uma boa, viu? Talvez uma espécie de texto retrospectivo. Eu inventei esse negócio agora aí. Do qual você conta tudo o que viveu e sentiu. Hoje não mais, viu? Mas eu já convivi com comentaristas de esportes na transmissão de jogos. No intervalo, geralmente o comentarista faz uma análise do primeiro tempo, né? Então ele marca lá. Os dois minutos, deu na trave. Aos nove ele perdeu uma falta. Eu acho que basicamente isso. Você colocar o que aconteceu de bom. Eu acho que é isso, viu? Eu penso que escrever seria uma boa. Ainda de serem maneiras muito interessantes de valorizar mais. Ou valorizar mais o que foi feito. É uma forma de olhar o futuro com mais otimismo, né? Menos autocobrança. Deixa tudo o que você fez, como foi capaz de chegar até aqui. É hora de começar a traçar planos e tirar daqueles antigos do papel, não é? Ó, do fundo do meu coração. Espero que todos que acompanham aqui a caminhada. É você que tem um olhar mais curioso, mais cuidadoso, mais carinhoso com a gente. Nesse ano que vai chegar. Eu costumo começar o ano esperançoso, viu? É verdade. Eu começo o ano esperançoso. E acho que até hoje, mais do que nunca, temos motivos para acreditar que os sonhos e planos vão se tornar realidade. Mas você precisa botar a mão na massa, né? Essa sensação, espero que esteja com você. E juntos possamos ter uma melhor versão de nós mesmos. O que você acha? Vamos fazer um pacto aqui? Dezembro do ano que vem? Ô, Jarbas, tudo que você falou, dezembro de 2019, aconteceu em dezembro de 2020. Mas também se deu errado. Ah, relaxa, vira a página, escreve de novo. E esse papo aqui, a Bruna Cozense escreveu. Escreveu lá no segredo, viu? É, Bruninha, muito bom, viu? Eu gostei. Se você gostou, compartilha, viu? A Bruna é paulista e publicitária. Acredita que palavras têm vida. Inspiram. Né, Bruna? A Bruna também escreve pro segredo. Bom, pra fechar o papo aqui, ó. Deixa eu falar dos aniversariantes dessa segunda. Quem tá na minha rede social faz aniversário hoje, hein? É, o GG7. Olha que legal. Do P ao GG7. Então, aquele grandão vai ter, aquele pequenininho também. Quem faz aniversário? Jéssica Cleto. Oi, Jéssica. Parabéns. Saudade de você. Maína Lins. Parabéns. Adriane Krati. Advogada. Doutora Adriane. Parabéns. Samanta Moraes. Parabéns, Samanta. Carla Nogarol Lopes. Oi, Carla. Carla. Luciana Souza. Oi, Luciana. Parabéns. E também a Márcia Bittencourt. Curcúrio. Oi, Marcinha. Parabéns, Marcinha. Eu não fiz caminhada nem sábado nem domingo. Ontem, a minha amiga jornalista Cláudia Fag. Oi, Claudinha. Você fez aniversário. Parabéns. Tô vendo a família aí, ver o que você constituiu com narrador esportivo Paulo. Apresentador. Lindo, hein? O garoto tá bonitão. Claudinha, beijo. O Valdezinho. O Val também tá fazendo aniversário. Ô, Val. Ô, Claudinha. O Val também tá fazendo aniversário hoje. Dá um abraço nele aí, viu? Parabéns, Val. Trabalhamos juntos lá no Liquidamix, né? Acho que foi. Deixa eu ver quem mais fez aniversário do fim de semana. Quanta gente fez aniversário, hein? Fim de semana. Ô, o Chitão. O Osteo Ribeiro. O Primo. Parabéns. Alessandra Gisele. Oi, Ale. Parabéns, Ale. Ale também fez aniversário aí no fim de semana. Ale no meu grupo de amizade. Ale. E, Ale também vive uma vida maravilhosa. Parabéns pra família toda aí, viu? Um beijo, querida. Parabéns, viu? Deixa eu ver quem mais fez. Só quem sabe do que eu tô falando dali vai saber o que que é. Quem mais fez aniversário? Sidney Alcântara e irmã do Jusmeir. Ah, Sidney. Parabéns, Sidney. Que bom ter você também aqui, viu? Parabéns pelo aniversário. Quem mais que fez aniversário no fim de semana? Ricardo Veronese. Americana. Abraço, Ricardo. Osmar Conte. Abraço, Osmar. Mora hoje em Portugal. E Ringo Garcia. Querido Ringo. Ó, sinta-se todos, viu? Abraçados e beijados nessa segunda. Vamos comer bolo lá de casa. É uma loja de bolo caseiro que tem bem pertinho aqui do Campolim, viu? Fica na Barão de Itatui. Vambora! Obrigado mais uma vez pela companhia. Eu vou embora pra casa na minha eMovie. Olha aqui, ó. Eu aluguei essa bicicleta pra fazer o trajeto de casa aqui no Campolim. Depois eu volto pra casa. Eu até visito um cliente aqui perto que é uma delícia. Ela é elétrica, viu? Você pedala, ela tem um torque muito legal. Você pode alugar ou comprar. Alugando, você tem o capacete, o carregador, né? Esse cadeado aqui, ó. Precisa amarrar aqui pra ninguém roubar. E se roubar, tem seguro também. Olha que legal. Pois é, então eu tô fazendo esse trajeto com a minha eMovie. Meu delícia, viu? Deixa eu dar uma pedraladinha. Quando você ver, você já tá lá. Tchau! Boa segunda, boa semana. Se a gente não se vê até amanhã, Feliz Natal, viu? Mas eu vou estar aqui ainda conversando com vocês. Tchau, um abraço. Vê se você pode precisar. Tô aqui. Parque Campolim todo dia. Ou lá na minha página caminhada com o conteúdo, tá bom? Ou no meu Face. Ou também no meu canal do YouTube, Jarbazor. Só botar Jarbazor, você vai achar aí. Tchau, um abraço. Um dia feliz, viu?